A CPTM informa, os assentos com indicação são de uso preferencial, respeite esse direito. A CPTM informa, os assentos com indicação. 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 São de uso preferencial, respeite esse direito. A CPTM informa, os assentos com indicação. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.